Você tá ligado né? Tem jogos que são amados e idolatrados salve salve Aqueles que não há possibilidade de dizer um A de ruim que todo mundo vai cair matando em cima Mas também tem aqueles games que todo mundo tem o prazer de pisar em cima Dizer que é péssimo, a pior coisa do mundo Mas também tem alguns pouquíssimos jogos, aliás raríssimos Que são amados e odiados na mesma proporção Se você falar mal, vai ter muita gente que vai concordar Se você falar bem, também tem muitos defensores Esse é o caso de Shakan The Forever Man Um game que tem defeitos incontestáveis, é verdade E qualidades ímpares Tanto que muita coisa do game influenciou e influencia muitos jogos atuais Mas você já parou pra pensar de onde vem essa paixão e ódio por esse game? Pois bem, hoje eu vou responder isso pra você No vídeo de hoje, nós vamos desvendar juntos tudo isso Saber todos os segredos de Shakan The Forever Man E vai ser agora Então... Bora! Bora! As histórias em quadrinhos e os videogames O surgimento e a popularização dos games Acontecem num contexto em que essa forma de cultura e suas mídias Já existem há um certo tempo É quase natural imaginar que os videogames Ao longo da sua história Sofressem muita influência do cinema e da TV Porém, houve e há também uma influência marcante e específica dos quadrinhos nos games Afinal, nos anos 70, 80 e 90 Ambas as mídias tinham características e abordagens comuns Os quadrinhos eram frequentemente e equivocadamente Vistos como algo menor, menos sério E voltado apenas para o público mais jovem Diziam até que era coisa de criança Enquanto os games, em sua grande maioria, nem eram vistos como uma mídia em específico Mas sim como um brinquedo Tendo grande parte dos seus jogos voltados para as crianças Essas características em comum E o fato de grande parte, tanto dos quadrinhos como dos games Se voltarem para o público mais jovem Resultaram numa influência notável Como os games eram novidade E os quadrinhos já eram uma mídia de sucesso entre o público infanto-juvenil Não surpreende que desenvolvedoras de games Se inspirassem no que viam nos quadrinhos comerciais para crianças e adolescentes Afinal, eles queriam, em tese, atingir o mesmo público-alvo Essas inspirações que os desenvolvedores e empresas de videogames buscaram nos quadrinhos Passam, obviamente, pelo licenciamento de personagens das HQs Mas chegaram também na própria estética dos quadrinhos E até mesmo dos seus recursos narrativos Talvez o maior exemplo disso seja Comic Zone Jogo que literalmente nos colocava dentro não só do estilo Como da própria estrutura narrativa de uma história em quadrinhos E eu já falei como foi o desenvolvimento dele num vídeo bem interessante aqui no canal Mas os exemplos tem alguns montes Só pensar em clássicos como os beating ups das tartarugas ninja Ou os vários games dos X-Men E temos ainda jogos que, apesar de não serem baseados em personagens de quadrinhos Tem seu traço e estética claramente influenciadas pelas HQs Como o jogo de luta Eternal Champions da SEGA E aqueles jogos cuja influência dos quadrinhos é incontestável Como o clássico Cadillac em Dinosaurs Cuja história eu também contei aqui no canal Shakan The Forever Man é um desses jogos Muitos dos que jogaram o game não fazem ideia de que controlavam o personagem que veio dos quadrinhos Mas entre o Shakan dos quadrinhos e o do Mega Drive Houve a mente de um desenvolvedor em específico Edward Ettore Anunciata Ou simplesmente Ed Anunciata Que deu o pontapé inicial para o processo que acabaria Levando Shakan dos quadrinhos para o Mega Drive Ed Anunciata era um desenvolvedor pouco conhecido Tinha produzido apenas um game Spider-Man vs The Kingpin De 1990 para o Mega Drive Quando entrou em contato com um quadrinho de Robert Krauss Publicado pela Hack Graphics Era Shakan The Forever Man O quadrinho contava a história de um guerreiro que se achava E era, de fato, o maior espadachim do mundo E por conta do seu imenso poder A própria morte foi conjurada para acabar com o guerreiro Porém, a velha da foice resolveu oferecer uma espécie de aposta ao guerreiro Shakan Se ele conseguisse derrotá-la, receberia a imortalidade como prêmio Porém, se perdesse, sua alma seria levada para servir a seus interesses Ciente da sua habilidade e do alto da sua vaidade O tolo guerreiro aceitou a proposta E ele não havia superestimado a si mesmo Shakan conseguiu sair vencedor do duelo Venceu a morte e ganhou seu prêmio Porém, como qualquer jogador mais experiente ou novato sabe Negociar com o diabo ou com a morte é sempre perigoso Ela concedeu a imortalidade a Shakan Porém, temperou a bênção com uma maldição Ao cair de cada noite O guerreiro seria atormentado por monstros e personificações do mal Sentindo toda a dor de suas vítimas E sendo imortal, jamais poderia encontrar o descanso eterno Até que essas bestas das trevas fossem finalmente aniquiladas A imortalidade não permitia que seus ferimentos o matassem Mas as suas cicatrizes e o tormento a que seria submetido mudaria sua aparência Deixando seu rosto cada vez mais parecido com a da própria morte Assim, o guerreiro lutaria contra o mal em busca da paz eterna Encontrada apenas no seu descanso final E foi justamente esse ponto que chamou a atenção de Ed Anunciata Ele era atraído por ideias diferentes e pouco usuais E buscava desenvolvê-las Só pensar em alguns jogos que ele viria a desenvolver para a SEGA no futuro Como Echo The Dolphin e Colibri Para entender o que eu estou falando Assim, o inusitado da ideia de um personagem motivado pela busca da própria morte Lhe pareceu um conceito interessante do tema do enredo de um game Além do que, com toda essa temática sombria Chacan destoava de toda parte dos quadrinhos infantos juvenis mais famosos que existiam E até mesmo dos videogames até então Que também eram voltados para esse público E tinham uma atmosfera mais kid-friendly, digamos assim A temática sombria de Chacan funcionaria como diferencial Além de combinar bem com a agressiva campanha de marketing da SEGA na época Na guerra entre SEGA e Nintendo Durante a quarta geração de consoles A empresa do Sonic tentava se apresentar como algo radical e adolescente Enquanto tentava associar a ideia de infantilidade a rival Nintendo e seu mascote Mario Assim, estava decidido Eddie Anunciata produziria um game A partir dos quadrinhos de Chacan The Forever Man Porém, a premissa de um jogo e seu resultado final está muito longe E nesse caminho longo havia muitas decisões ainda a tomar A primeira delas dizia a respeito do próprio gênero do jogo em si E nada de novidades aqui Chacan seria um jogo de plataforma Gênero muito comum nos games da época Principalmente nas adaptações de personagens e outras mídias A ideia era apostar no que a equipe já sabia como fazer e dava certo Porém, para se destacar, era necessário inovar Assim, além de aproveitar o enredo O clima sombrio dos quadrinhos de Chacan The Forever Man Tudo seria traduzido na estética do personagem E nos monstros e vilões do game Com sprites detalhados o máximo possível para a tecnologia do Mega Drive Os cenários também se valeriam de texturas e camadas sobrepostas Para criar um clima sombrio Com cores sóbrias e escuras Além de um efeito muito comum nos jogos de plataforma daquela geração O Parallax Que são camadas de fundo que se movimentam em velocidades diferentes Dando a ilusão de profundidade Usada aqui na forma de nuvens E outros elementos com ares soturnos Outro diferencial Que também se baseava na ideia de se afastar dos jogos mais voltados ao público infantil Era a ideia de que o jogo tivesse uma dificuldade acima do normal E estamos falando em dificuldade acima da média Numa época em que a média dos jogos já era consideravelmente difícil Porém, esse não era o único objetivo da decisão de produzir um jogo tão difícil Ed Anunciata queria traduzir o tormento da maldição de Chacan nos quadrinhos Em algo que fizesse parte da experiência do jogador E nada melhor para simular o tormento de um game Do que a frustração de um gameplay Isso realmente foi pesado, você não acha? Assim, Chacan The Forever Man foi desenvolvido como um game Em que o jogador morreria bastante Ou melhor, não morreria Chacan é imortal Seria derrotado muitas vezes O jogo não teria tela de game over E as vidas seriam praticamente infinitas Mas ao ser derrotado Você seria forçado a voltar de muito longe E falando em distância Esse também era um obstáculo intencionalmente colocado no game O progresso de Chacan foi produzido com base numa estrutura específica O jogador começaria numa espécie de estágio central Para onde também voltaria imediatamente quando derrotado A partir do qual poderia escolher entre quatro planos elementais Para os quais viajar Terra, fogo, ar e água Cada um desses planos seria dividido em três níveis Pelos quais o jogador deveria alcançar até completá-los Ou ser derrotado e ter que voltar Obviamente a ideia de dificuldade como diferencial Seria aplicada no gameplay desses níveis Desse modo os inimigos Sempre numa estratégia sombria Apareceriam aos montes nas fases Os saltos entre as plataformas Seriam traiçoeiros E frequentemente fariam o jogador Desejar ter um recurso de diminuir o zoom da tela Pois, intencionalmente Também, seria impossível ver a plataforma seguinte O padrão das plataformas Faria o jogador entender onde estaria a próxima Mas ela estaria fora do alcance da visão da tela O obrigando a dar um salto de fé E se errar o salto Poderia significar a derrota E retorno ao estágio central Forçando o jogador a repetir toda a fase Além das plataformas e inimigos Havia também o tempo Areias rolariam por uma ampulheta na tela E se o tempo acabasse Derrota O jogador deveria ser levado ao plano central Não importando em que ponto da fase estivesse Inclusive durante as lutas com os chefões E esses boss também eram um desafio à parte E faziam com que os jogadores Dificilmente passassem de primeira Os criadores queriam produzir um game Que forçasse o jogador A reconhecer padrões Aprender por tentativa e erro Enquanto jogava E enfrentava os mesmos chefes várias vezes Até dominar a estratégia e técnica específica para derrotá-los Porém cada derrota por parte do personagem Nas mãos de um boss Implicaria em uma jornada inteira Pela mesma fase Até chegar novamente naquele chefe Shakan The Forever Man Foi pensado como um jogo Que exigia não só habilidade Mas paciência Muita paciência Os modos de derrotar os chefes E passar das fases Exigiam Além de aprendizado por tentativa e erro O entendimento de um sistema de armas E itens muito próprios Pensado para esse jogo Era necessário encontrar Armas e poções De magias diversas E combiná-las De modo específico Para progredir Através de vários chefes E pontos dos estágios Isso forçaria o jogador A explorar e descobrir caminhos otimizados Através de sequências de fases Pelas quais passaria Tudo isso mais de uma vez Através de vários erros E acertos Porém isso ainda não era tudo Ao passar por esses cenários diversos Shakan ganharia acesso a outros Onde poderia encontrar e aniquilar Com muita habilidade e paciência Outras formas malignas Para finalmente alcançar o seu objetivo De derrotar o mal E encontrar o seu descanso eterno Além de punitivo O game foi planejado para ser longo Toda essa duração E caminhos diversos Culminava depois De grandes dificuldades Em vários finais possíveis Para o game Incluindo um definitivo Que talvez poucos jogadores Chegariam a ver na época Em que o game fosse lançado Porém a duração do game Pressupunha ainda Uma dificuldade a mais Não havia um sistema de password Bateria para salvar o jogo Jamais Shakan The Forever Man Foi desenvolvido para ser zerado Numa jogatina só Olha só que insano Some isso a todas as dificuldades Que já falei E você vai entender Que Eddie Anunciata Se juntou com a equipe da SEGA Com a ideia de desenvolver um monstro Na forma de jogo Quanto a sua dificuldade E o monstro veio a luz Ou talvez devesse dizer As trevas Em 8 de dezembro de 1992 O resultado Foi um jogo com gráficos E atmosfera geral Bem interessantes Apesar de certo aspecto Meio robótico Nos movimentos do protagonista E seus inimigos Shakan The Forever Man Por todos os diferenciais Pensados e executados No seu desenvolvimento Obteve um certo sucesso Porém foi um tanto ofuscado Por jogos com apelo Mais ao público normal Podemos dizer assim Só lembrar que apenas Um ano antes Tinha saído Sonic The Hedgehog Para o Mega Drive A grande dificuldade do jogo Também foi uma faca De dois gumes Apesar de atrair pelo desafio Ele afastava Muitos jogadores No Brasil Por exemplo Era comum Que jogadores desavisados Alugassem a fita Apenas uma vez E devolvesse o jogo Logo em seguida Para nunca mais Tentar novamente Pois não conseguiam Completar ou sequer avançar Nenhuma das fases Ainda assim Shakan ganhou uma versão De Game Gear E anos depois Edge Anunciata Chegou a pensar Numa sequência A ser desenvolvida Pelo estúdio And Now Para o console Dreamcast Porém Aparentemente A última notícia Desse projeto É uma entrevista Do desenvolvedor Em 2001 E até então Não tivemos notícia De outro game De Shakan Mas apesar De não ter virado Uma série O jogo original Conquistou Uma um tanto Restrita Mas veemente Quantidade de jogadores Que admiram O game Até hoje E ainda Há os que Enquadrinharam Cada milímetro De estrutura Das fases E descobriram Trajetos E sequências Específicas Para pegar E combinar Itens Para terminar O game O mais rápido Possível E se desafiam Mutuamente Quebrando seus Recordes Em speedruns Do game A influência De Shakan Não se limitou A esse game De Mega Drive Elementos E mecânicas Utilizadas No jogo Podem ser encontradas De forma espalhadas Em alguns games Posteriores Estou falando Em algo Da atmosfera Sombria De alguns jogos Da série Legacy of Ken Sobretudo Blood Woman 2 Lançado para Playstation 2 E Xbox Em 2002 Porém Ainda existe Uma outra série Mais moderna De jogos Que tem muitos Elementos Onde podemos Intuir Uma certa Familiaridade Com o nosso Shakan De Mega Drive E você já deve Saber até Do que eu estou Falando Se pensou Na série Dark Souls Não vai ser Difícil De te fazer Notar Essa similaridade Pense no Clima sombrio Em geral Na dificuldade Acima da média Nos chefes Que exigem Aprendizado E estratégia Na dinâmica De tentativa E erro Na mecânica De encontrar E combinar O uso De itens E armas Nos diversos Finais Diferentes Na paciência Necessária Para voltar Para voltar Depois de Inúmeras Vezes Em que você Vai continuar Sendo derrotado Antes de Finalmente Talvez Conseguir Terminar O game Será que Podemos dizer Que Shakan Foi o Dark Souls Do Mega Drive Eu acho Que não Talvez O mais Apropriado É dizer Que Dark Souls É o Shakan The Forever Man Dos dias Atuais Mas eu quero Saber de você Qual a sua História Com esse Jogo Shakan The Forever Man Você não sabe Como eu estou Muito curioso Me fala aí Nos comentários E se você Quiser ganhar Um coração Meu Escreve aí Nos comentários The Forever Man O apelido De Shakan Ah E não se esquece Se inscreve lá No meu canal Do Japão Japão do Avesso Lá tem vídeo Toda semana E eu falo Um pouco Da minha E eu falo Um pouco Da minha vida Aqui no Japão Além de matar Umas curiosidades Para você Desse país Então se inscreve Lá no canal Japão do Avesso Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Também Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo E no Instagram Eu posto foto De itens Que eu ainda não mostrei Aqui Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais